E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal pra mais um vídeo aqui no Perfect World History. Galera, o vídeo de hoje vai ser pra gente conversar um pouquinho sobre a chegada da Season 3. Eu falo bastante em vídeo pra vocês que o servidor tem a Season, que a Season é paga e a premiação dessa vez vai ser de 100 mil reais aí. Obviamente que nem tudo vai ser em dinheiro, vai ser parcial, né? 50 mil em dinheiro e 50 mil em gold. Mas mesmo assim é coisa pra caramba se você for parar pra analisar. E vamos conversar um pouquinho sobre as regras, sobre como funciona, porque às vezes você tá moscando aí e poderia tá fazendo um dinheirinho. Quem sabe você tem um clã também, pode trazer aqui pro servidor pra entrar no competitivo. Enfim, pessoal, dá um like nesse vídeo aqui pra dar aquela moral, porque, pô, vídeo informativo pra vocês, bem bacana. Dá um trabalhão fazer isso aqui, porque o roteiro não é nem um pouco curto. E eu vou trazer pra vocês as informações completas dessa Season. E lembrando, se for donatar aqui no servidor do History, usa o cupom aí, BIDU, vai dar uma força absurda aqui pro canal e também vai te beneficiar aí, ganhando um pouco a mais de cash no seu donate, fechou? Bom, galera, a Season 3, ela iniciou lá no dia 16 do 1, então já tem uns dias que tá acontecendo já a Season. E ela vai ter duração aproximada de 6 meses, né? Que é o básico, né? A gente já viu outras Seasons que passaram aqui no servidor, que duraram mais ou menos esse tempo também. Sistema de pontos dessa Season vai ser um sistema de pontos corridos, assim como as outras Seasons foram, tá? E aquele negócio lá, ganhou, ganhou ponto, perdeu, perdeu ponto, mais ou menos essa média, eu já vou entrar nesse detalhe com vocês. Pra essa lista na competição, o clã tem que ter um nível de poder no mínimo Alip Tier 2, tá? Então vai ser bacana aí, vocês vão ver que no decorrer dessa nota tem várias informações do History, que é um servidor competitivo, eles mostram isso bastante também no sistema de classificação deles, né? Então vocês vão ver várias informações nessa nota, tipo de oportunidades pra que o servidor sempre fique movimentado em relação ao PvP. E legal também, tipo, se você tiver um Clanchier 3, se o seu colega tiver um Clanchier 3 também, às vezes unir forças e transformar um Clanchier 3 em um Clanchier 2 é uma boa também, né? Vai depender muito da galera aí e da divisão que vão fazer de tarefa e tudo mais, mas é uma boa opção também. Os clãs inscritos vão ter duas semanas pra iniciar as atividades ali no mapa e já tá aberto as inscrições, inclusive, se você quiser se inscrever, não se inscreveu ainda o seu clã, inscreva-se pra poder participar do competitivo, tá? Se é duas semanas pra começar as atividades, então se começou no dia 16, a gente espera que já esteja acontecendo muitas coisas no servidor, né? E realmente já tá. Tem TW já acontecendo, tem muita GVG, que é uma coisa que eles pediram pro servidor sempre ficar movimentado. Então, os líderes dos clãs têm que trazer GVG, têm que trazer soldo, né? Participar de todas as atividades compostas dentro do servidor do cenário competitivo, senão pode acontecer a desclassificação do clã, tá? O sistema de pontuação, que é aquele sistema de pontos corridos, funciona da seguinte forma, tá? Quem tá atacando o território e se porventura ele ganhar, ele vai ganhar dois pontos ali no placar. Se ele perder atacando, ele vai perder um ponto do placar. Sim, ele perde ponto quando ele ataca e não consegue concretizar o ataque. E quem tá defendendo, se porventura quem tá defendendo sair como vitorioso, vai somar um ponto ao placar do defensor, tá? Mas se o defensor perder, ele não perde ponto. Então, é um sistema bem bacana, porque às vezes você não quer arrumar rincha com um clã específico, porque às vezes o clã é mais forte, tipo o Tier 1, e tá batendo no clã Tier 2, e você perder, você não vai perder ponto. Gostei, mas vocês vão ver que vai ter um sistema de nivelamento de Tier nessa temporada, tá? Tier 1 e Tier 2 são muito diferentes, nível de poder dos dois realmente não se compara. Em grande parte das vezes, o Tier 1 são personagens tudo indie game, é um clã que normalmente bate ali 200 logs, né? Então você já vê uma grande diferença com o clã Tier 2 que tá começando ali, às vezes tem uns 100 logs, 150 logs, com a galera que tá se equipando, tá, né? Fazendo as coisas. Então eles vão incentivar que os clãs Tier 1 enfrentem o clã Tier 1 e o clã Tier 2 enfrentem o clã Tier 2. Mas se porventura um clã Tier 2 bater de frente com o clã Tier 1, tá, o que vai acontecer? O Tier 2, se ele ganhar do Tier 1, vai somar 3 pontos. Então, ó, é coisa pra caramba, hein? 3 pontos, a vitória é boa. E se perder, vai subtrair só 1 ponto, assim que o Tier 2 atacar o Tier 1. Se o Tier 2 atacar o Tier 1 e o Tier 1 ganhar, confuso, né? Mas é isso. A vitória vai dar só 1 ponto pro Tier 1 e a derrota perderá 1 ponto, tá? Agora, se for o contrário, se o Tier 1 atacar o Tier 2, aí que é sacanagem, né? Se o Tier 1 atacar o Tier 2 e o Tier 2 ganhar, ele vai ganhar 2 pontos no placar o Tier 2, no caso, né? Se ele perder, não vai perder ponto nenhum. Agora, se o Tier 1 ganhar, só vai ganhar 1 ponto. E se perder, meu parceiro, o Tier 1 se ferrou, porque vai perder 2 pontos no placar, que é muita coisa numa competição, tá? Ainda mais uma competição que tem bastante clã envolvido e um prêmio absurdo. Então, Tier 1 atacar o Tier 2 vai ficar aquela puga na orelha, né? Se atacar e perder, estão lascados. Regrinhas da competição, eu recomendo que vocês leiam lá no Discord, mas só pra insumo de vocês, tá? Existe sistema de salário pra marechal do clã. Isso daqui é uma coisa que eu vou até citar sobre isso, não ia falar em vídeo, não. Muita gente fala pra mim, ah, Vidur, por que você não fala das polêmicas do servidor? Por que você não entra nesses assuntos? Primeiro, isso é um assunto de staff. Eu tô aqui pra dar a minha opinião de player, tá? Eu não sou staff do servidor, então não tenho por que ficar opinando em cima disso. Quanto player, nada do que aconteceu no servidor de polêmica, nada do tipo, me afetou. E também, sendo bem sincero, até hoje eu não vi nada concreto que mostre alguma coisa que não tá descrita pelo Discord aí. Cara, salário e benefício, os marechais ganham sim. Ah, mas é até errado que não sei o que lá que a gente rala. Rapaziada, imagina só, é um trabalho. O cara que é marechal de um clã, tá ligado? Ele tem ali toda a responsabilidade de recrutar as pessoas, tem a responsabilidade de manter o clã ativo, tem a responsabilidade de participar das TWs, de sempre estar antenado nas reuniões da staff e do próprio servidor pra ver regras, essas coisas. Então, cara, é muita coisa que tem que ser feita e muitas das vezes, às vezes o cara trabalha, entendeu? Esse cara tem outras pessoas que precisa gerir, né? Então, o servidor paga esse salário como uma forma de compensação pelo trampo que o cara tá fazendo e também como um incentivo pra que o clã continue no servidor movimentando o cenário de PvP. Sinceramente, não acho nada de ser errado, tá? É um trabalho, realmente, se você for parar pra poder ver, é horas e horas de dedicação de anos e anos, às vezes, pra você conseguir montar um clã sólido. E isso daí, sendo bem sincero, mano, é a real mesmo que sempre aconteceu e acontece em vários servidores. E muita gente reclama aí que tá insatisfeita ou porque quer ganhar mais, tá ligado? Ou porque acha que, não, tem que tá errado dar salário, que não sei o que lá. Então, esse pessoal que normalmente vai trazer essa reclamação, mas sendo bem sério, isso aqui não atrapalha nada a desenvoltura do jogador em si, né? Pronto, minha opinião tá dada. O clã agora tem lista de dever, tá? Vou dar uma passada bem rápida por cima aqui das regras. Então, se o clã tem lista de dever, tá recebendo salário, tem que tá fazendo por onde, entendeu? Então, a lista de dever dele é participar do soldo, é montar os GVG, entendeu? É ficar sempre ligado nas reuniões, entendeu? Não ficar dando out, né? Que é tipo assim, saindo dos confrontos. É bater de frente mesmo, o servidor tá aí pra isso, tá? Vão ter esse tema de advertências agora, que não tinha. Foi especificado agora que vai ter advertência 1, 2, 3 e 4. E quanto maior for o grau da sua advertência, né? Quanto mais advertência você tiver, menor é o salário que você recebe como marechal. Então, prejudica bastante, né? O trabalho do marechal. Então, acredito que ninguém vai querer ter advertência nessa season. E aí, se você quiser ver as regras que causam advertência, dá uma olhadinha lá. Porque isso já é muito técnico, né? Pra marechal, pra general, pra major, pra player comum, tá? Então, devido às obrigações e deveres dos clãs, preparem-se pra ter um servidor muito movimentado nessa season, tá? Porque soldo, eventos de quinta-feira de artes marciais, TW, entendeu? Vai estar tudo muito movimentado. Vai acabar rebatendo na NW também, porque já é bom fazer NW por conta da R8. Melhor ainda por conta do treino que você vai ter pra uma TW futura, né? Pra aprender a usar melhor as suas habilidades e tudo mais. Vai ter esse sistema de expansão de território normal, né? Dando lances em cota mínima lá, que também é outro detalhe muito técnico. Não vamos entrar muito em detalhes sobre isso. O servidor, ele, de certa forma, ajuda os clãs a se enfrentarem. Por exemplo, se um clã pegou um território longe do outro e tá um espaço muito grande, que vai demorar, sei lá, 3, 4 semanas pra ele se encontrar de novo. Como o servidor fez na season 2, dá aquela empurradinha pra juntar os dois clãs pra se bater. Lembrando que território não vale ponto, né? O que vale ponto é as vitórias e derrotas das TWs. Então, não tem problema o servidor tomar essa medida. Não vai atrapalhar também nenhum outro clã por aí. Até porque só pode tirar dois pra cima agora, participar da TW. Não vai ter mais aquele lance de clã PVE. Até porque também não faz muito mais sentido, tá? Lance fake. Já deu BO no passado. Teve clã sendo banido da competição por causa disso. Não pode acontecer isso, tá, galera? Lance fake não existe. O servidor é competitivo. Não é pra ficar brincando aqui, não. E por aí vai, galera. Tem muita coisa. Sistema de denúncia também vai ter. Se porventura o clã for denunciado, porque tá acontecendo alguma coisa ali interna do clã, também vai ter punição. Entendeu? Se porventura essa denúncia for falsa, o clã que denunciou falsamente também vai ter punição. E a premiação do tiro aí... É... A premiação dos clãs, perdão. Vai ser, então, esses 100 mil reais, tá? Eu não cheguei a ver aqui na nota, pelo menos que eu tive acesso, como que vai ser a divisão desses valores, tá? Mas acredito que vai ser uma coisa ordenada. Primeiro, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar uma fatia maior do pedaço do bolo. E as outras informações aqui são todas muito técnicas, tá? Em relação pra staff. Mas eu acho que deu pra entender. Eu tentei fazer, mano, da melhor forma possível esse tipo de vídeo aqui, trazendo as informações da season pra vocês. Então, aguardem uma season muito bem movimentada, uma season temperada pra vocês aí. E que tudo ocorra da melhor forma possível, que essa season seja bem limpa, e que a galera se divirta, mano. Vamos colocar isso na cabeça. A ideia daqui é se divertir. Não é ficar arrumando treta, não é ficar arrumando confusão, nada do tipo. Divirtam-se, tá ligado? Acho que das coisas que geram polêmicas, tá muito bem descrito ali dentro do servidor, que realmente é pago, nunca mentiram sobre isso, entendeu? E se aconteceu mais alguma coisa nos bastidores, aí, mano, é papo de staff, entendeu? Não vem ficar cobrando aqui no canal, não, porque eu dou a minha opinião de player. E como player, tô jogando, tô me divertindo, e aí fica a critério de vocês. Se vocês vão se doer por alguma coisa em relação às polêmicas, vão falar lá com a staff, fechou? É isso, rapaziada. Tamo juntão. Dá like no vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e claro, use o cupom Bidu, caso você venha donatar. É nóis, valeu, falou e tchau!